Música Moça bonita, por que você chora tanto? Encostada neste canto e com ninguém quer falar Seus olhos verdes que parecem uma sereia Que vem e fica na areia, rolando as ondas do mar Te darei tudo para ver o teu sorriso Só não dou o paraíso, porque não posso comprar Deixa a menina essa tristeza de lado Esqueça todo o passado e vem comigo ficar Ela sorrindo um beijo forte me deu E assim aconteceu tanta beleza no meu lar Música Moça bonita, por que você chora tanto? Encostada neste canto e com ninguém quer falar Seus olhos verdes que parecem uma sereia Que vem e fica na areia, rolando as ondas do mar Te darei tudo para ver o teu sorriso Só não dou o paraíso, porque não posso comprar Deixa a menina essa tristeza de lado Esqueça todo o passado e vem comigo ficar Ela sorrindo um beijo forte me deu Ela sorrindo um beijo forte me deu E assim aconteceu tanta beleza no meu lar Música Deixa a menina essa tristeza de lado Esqueça todo o passado e vem comigo ficar Ela sorrindo um beijo forte me deu E assim aconteceu tanta beleza no meu lar Deixa a menina essa tristeza de lado Esqueça todo o passado e vem comigo ficar Ela sorrindo um beijo forte me deu E assim aconteceu tanta beleza no meu lar E assim aconteceu tanta beleza no meu lar Deixa a menina essa tristeza de lado Esqueça todo o passado e vem comigo ficar Ela sorrindo um beijo forte me deu E a menina essa tristeza de lado